Você que é motorista como eu, a ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros será parcialmente interditada a partir de hoje. Com isso, o trânsito será realizado em meia pista nos dois sentidos. Acompanhe. A terça-feira começou com chuva e foi debaixo de chuva mesmo que foi colocada a sinalização sobre a ponte Aracaju-Barra que ficará em meia pista nos dois sentidos pelos próximos 180 dias. O motivo, a realização de obras de manutenção na ponte. As juntas de dilatação serão substituídas. Ao longo da ponte é perceptível, essas juntas de dilatação são juntas localizadas na travessal, sendo a quantidade de sete juntas ao longo da ponte. Então, essas juntas já se deterioraram e causaram já alguns tantos para a população. Então, vamos fazer a demolição dos berços da junta, a remoção da junta, a concretagem dos novos berços e aí, por final, a colocação das novas juntas que já chegaram aqui no Brasil. São juntas importadas que, por conta da guerra com a Ucrânia, a Covid, houve atraso na entrega, mas já está aqui no Brasil e logo, logo está aqui em Aracaju para poder já ser instalada. Enquanto os trabalhadores estiverem executando a manutenção sobre a ponte, os motoristas serão orientados. Estamos iniciando hoje a sinalização de toda a área necessária para ser isolada e, juntamente também com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, estará sendo feita a fiscalização de trânsito, a BPR-V utilizando também de radares móveis e também contamos com o apoio da SMTT, tanto da Básico Coqueiro quanto do município de Aracaju. A substituição das juntas de dilatação por novas vai garantir maior segurança e fluidez no trânsito. Mais uma vez, reforçamos que peçamos a compreensão de todos que fazem uso da ponte, trafegue em velocidade moderada para não ocasionar nenhum acidente e maior transtorno do que já está sendo causado pela interdição da ponte.